...organizadora, que é, parabenizada por essa equipe de povos, pela equipe Bazzana. Por isso, nós que viemos aqui, estamos parabenizando o sindicato rural pela realização desse grande evento. Em nome da empresa Bazzana Fireworks, nós dizemos parabéns, 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 a vocês e todos os seus integrantes da comissão organizadora da 15ª Expoada. Amém, nós nos demos a cada um de vocês e os dois, que acreditaram nesse trabalho, esse trabalho, eu quero essa comissão.